O rei Amazias governou em Judá por 29 anos, antes que seus oficiais conspirassem contra ele e o matassem. Durante seu reinado, o rei Jeuás de Israel atacou Jerusalém e levou de volta a Samaria o ouro, a prata e os objetos encontrados no templo. Após a morte do rei Jeuás, seu filho Jeroboão II governou em Israel por 41 anos. Embora ele não fosse um rei piedoso, Deus ousou para restabelecer as fronteiras de Israel. Há um claro contraste entre Amazias e Jeroboão II. Amazias fez o que era reto perante o Senhor. Jeroboão II fez o que era mal perante o Senhor. O que faz com que uma pessoa decida assumir um tipo de comportamento, enquanto que outra, tendo o mesmo apoio, assume comportamento totalmente diferente? Bom, é o que chamamos de livre-arbítrio. As pessoas decidem porque são livres. Porém, não nos enganemos. Não há liberdade ilimitada e nem liberdade sem preço. Todas as nossas decisões têm um custo. Que, pela graça de Deus, você e eu sempre tomemos boas decisões que tragam benefício à igreja e à sociedade. Que Deus abençoe você. A gente tem um custo a imagem de Deus. A sua imagem de Deus. A nossa imagem de Deus. Legenda Adriana Zanotto